Ano passado, quando o nosso elenco era bem mais fraco, quando a gente olhava e via um elenco cheio de brechas por parte do Atlético, eu batia na tecla no seguinte fato, acredito que o Atlético precise de jogadores que possam ser definidos como operários da bola. Você obviamente vai precisar das referências, mas eu acho que os jogadores assim, que não são aqueles caras que aparecem mais, mas são muito importantes, são as peças que dão sustentação a qualquer elenco. Se a gente pegar, por exemplo, no Palmeiras, que eu acho que é um time que tem vários operários de muita qualidade, você tem Zé Rafael, você tem o Scarpa que começa a ter um brilho diferente, mas até outro momento era esse jogador, o próprio Rony, jogadores, o Marcos Rocha, Piqueires, Murilo, jogadores que estão correndo a todo momento ali para outros aparecerem, mas eles têm a sua importância. E o Atlético, ele começa a ter esses operários para jogar ao lado de um Fernandinho, para jogar ao lado de um Terães, para jogar ao lado de um Vitor Roque, jogadores claramente diferenciados. Então quando a gente fala de operário da bola, eu acho que não dá para descartar um Canob, o que o Canob corre, o que o Canob joga, se dedica, acho que não dá para descartar os laterais. Mas você vê uma temporada de afirmação do Kelvin, e eu particularmente gosto muito do Abner, o Pedro Henrique eu considero um operário da bola, o Eric é muito operário da bola, o Gumoura é muito operário da bola, o próprio Coelho, o Rômulo, cara, é muito operário da bola. Mas o jogador que chegou e estreou contra o Estudiantes, podemos dizer assim, é um operário de luxo, já que valeu uma grana firme, uma das maiores contratações da história do Atlético, se eu não me engano, quase 13 milhões de reais. Contra o Estudiantes não fez uma partida tão chamativa, mas contra o Atlético Mineiro, uma das grandes atuações individuais na temporada do Atlético Paranaense. Falar de Alex Santana hoje parece fácil, mas quem quiser ver lá a análise que a gente fez, mostrando tudo isso que ele entregou nesse jogo contra o Galo, o vídeo está no canal, a gente não precisa mentir. Então eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, mandar um salve aqui para todos os nossos patrocinadores KTO, Evolução Piso e United Gym, a melhor academia de Curitiba, melhor tatame, lá tem luta, lá tem projeto social, fica ali no bairro do Água Verde, bem pertinho da arena, então não perde a oportunidade de ir lá e se inscrever não. Beleza? Então assim, começando a falar sobre a atuação do Alex, eu acho que se tem uma palavra para definir nessa atuação que foi tão positiva, é influência. O Alex, ele foi influente no jogo. E quando você fala de um jogador influente, você não resume só ao jogo com bola dele, que realmente foi muito bom, mas ao jogo sem bola. Eu vou botar uma imagem na tela, que eu separei quatro momentos assim do jogo do Alex, para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar. Cara, o primeiro momento é o momento de proteção diária, esse print aqui em cima. É um jogador que precisou se dedicar muito sem a bola, afinal o Atlético Mineiro, ele teve muito a bola. E dentro do modelo de jogo do Filipão, jogar sem a bola faz parte. A questão é que ele jogou numa excelência muito grande assim. Acertou a maioria dos botes, ganhou a maioria das divididas, conseguiu tirar da pressão sempre quando os jogadores do Galo vinham sufocar ele. Então assim, sem a bola, a partida do Alex foi gigante. Foi gigante. E junto ali do Eric fizeram um dos melhores jogos de proteção diária. Tanto que os gols do Galo, um é na bola parada, e o outro é num lance ali de puro azar do Nico. Sabe? E pensando até no jogo contra os estudiantes. Eu acho que depois de uma atuação do nível que a gente viu, não tem como não falar. Puta, esse cara, ele pode ser titular na Argentina. Eu ainda não colocaria de titular. Eu não abriria a mão de um Camisa 5. Eu não abriria a mão de um Eric. Eu não abriria a mão de um Hugo Moura, pelo menos começando o jogo. Mas conforme o tempo for passando, ele pode fazer ali uma dupla com o Fernandinho 5. Mostrou pegada, mostrou competitividade sem a bola. Mostrou capacidade de ganhar duelos. E uma inteligência muito grande em preencher espaços. Na zona que a bola estava, o Alex era capaz de ser esse cara para fazer isso aqui que ele está fazendo no print que a gente botou. Interceptar. Tanto que, se eu não me engano, foi jogador com mais ações defensivas certas, mesmo sendo um jogador de meio campo. Mesmo sendo um jogador que consegue ocupar um espaço mais avançado. E os outros três prints, eu acho que eles são fundamentais assim, porque mostram três pré-assistências. Isso é uma loucura. Três pré-assistências de um volante no seu primeiro jogo como titular. E quando eu vi o Alex Santana começando, eu confesso que eu fiquei até um pouco desconfiado. Putz, será que o Alex vai dar conta? Que a gente viu, por exemplo, um Alex não tão bem ali quanto o Estudiantes. Mas, por exemplo, no primeiro print, uma grande demonstração de força mental, né? Tanto do Alex quanto do time. Porque era o primeiro minuto do segundo tempo, basicamente, e o time foi para cima, não quis saber de desvantagem não. O que mostra que esse time misto do Atlético, esse time reserva do Atlético, Quando você pega ali o poder do protagonismo e dá na mão desses caras, eles sabem dar uma resposta. E esse passe abrindo do Alex Santana, buscando os lados do campo, mostrou como ele é um facilitador. Mostrou como ele potencializa o jogo dos seus companheiros. Mostrou como é bom jogar com o Alex Santana. Porque esse passe abrindo, esse passe buscando profundidade, Algo que, por exemplo, o Guardiola estimula muito os seus jogadores de meio campo fazerem toda hora, E para um time que constrói por fora, para finalizar por dentro, É muito importante você ter alguém capaz de ativar esses jogadores. O Alex, ele foi fundamental. Três assistências de lateral. Uma do Orejuela. Uma do Pedrinho. Uma do Kelvin. E as três vezes, quem achou essa bola foi o Alex Santana. E olha, em questões diferentes, Num primeiro lance, você vê um ataque mais posicional. Você vê um Alex controlando o jogo. Eu acho que ele foi o dono do meio campo, mas controlando o jogo, o que eu digo é, Vendo o jogo de frente. Era o cara que controlava as ações. A bola ia para onde o Alex queria. E ele acha o Pedrinho, o Pedrinho dá para o Vitor Roque, e o Vitor Roque faz aquilo lá. Mas não foi um passe simples para o Pedrinho. É um passe de coragem, é um passe agudo. Um passe que rompe. Sabe? Aí você tem no segundo gol uma bola lindíssima em profundidade. Que a gente mostrou na nossa análise. É algo que o Alex, ele melhorou muito na Bulgária. Essa relação dele com a bola. Essa capacidade dele de encontrar espaços em passes mais longos. A gente sempre fala, o jogo ele é feito de detalhes. E a bola que o Alex Santana, ele mede para o Orihuela, não vai aparecer nem no gol e nem na assistência. Lá no famoso Sofa Score. Mas é o detalhe que desmonta a defesa do Galo. Sabe? De último gol, nem precisa dizer. Mostrou capacidade de transição. Mostrou imposição física. Mostrou qualidade técnica em dar um passe de trivela para o Kelvin. Podemos dizer assim que o Alex Santana, ele conduziu o Atlético a essa vitória contra o Atlético Mineiro. Foi o que eu falei para vocês. Mostrou muita influência. E assim, é bom você ganhar jogadores com essa característica de controlar o jogo. É importante você ganhar opções que possam fazer a sua relação com a bola melhorar. E já foi assim com o Fernandinho. O Fernandinho é um reforço que se olha e fala, Puta, esse cara ele vai me ajudar quando eu precisar propor jogo. Ele vai me ajudar em desafios mais complicados. Por exemplo, contra o Flamengo. A gente viu tudo que o Fernandinho jogou. A grande questão é, a gente ganha uma opção. Não para disputar com o Fernandinho. Acho que o Fernandinho, ele continua titular. E eu acho que o Alex, ele continua brigando por uma vaga. Mas principalmente para esse campeonato brasileiro, você ter um cara que tem capacidade de jogar um jogo desse nível, e a gente espera que não seja só um jogo, mas que sim, seja uma sequência. Eu acho que é um reforço muito grande que o Filipão comemora. Porque uma peça que o Filipão adora e não vem podendo utilizar, é o Cittadini. E o Cittadini, ele é esse cara de transição, ele é esse cara de atacar espaço. Mas sentia algumas qualidades que o Alex ofereceu que o Cittadini não oferece. Capacidade no passe, sabe? Capacidade de condução de bola por um longo tempo. Assim, é empolgante a partida do Alex Santana. Se você está olhando assim e está falando, caralho, será que esse cara joga isso tudo mesmo? Eu não vou te garantir, porque tem muita coisa para acontecer na temporada. Muita coisa mesmo para acontecer na temporada. Mas, ele deixou um gostinho na boca. Até pensando no jogo contra o Flamengo semana que vem. Tem Maracanã contra o Flamengo semana que vem. Vai ser um jogo certamente muito difícil. E a gente vai precisar ter um Alex Santana no Bom Dia, assim como todos os outros reservas. Valeu, rapaziada? Tamo junto! Tchau, tchau!